Amanco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, truquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo Amanco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Com a Maravilha. E usando Amanco, né, seu Túlio, é golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega um filho e um gol! Mais uma na minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco? Amanco, Amanco!